Eu vou te mostrar três obras do Espírito Santo. Se você não tem elas, se a sua igreja não tem, lá não tem o Espírito Santo. Está claro o que é a função do Espírito Santo. Vamos lá. A Bíblia diz assim, João 14, 15 e 16. O consolador, paracletos, Espírito Santo, quando vier, primeiro, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a primeira função do Espírito Santo. É salvar pecadores. É convencer prostitutas, bêbados, drogados, rebeldes, desviados, ateus, do evangelho, da salvação. É convencer do pecado, é falar do pecado. Querido, vou te dizer algo. Se o seu pastor, pregador, banda famosa, livro, diz que é cheio do Espírito Santo, mas não menciona sobre o pecado, não prega sobre o pecado, não ensina sobre o pecado, não fala nada do pecado. Ele não tem nada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo revela o pecado, mostra o pecado, convence do pecado. A primeira obra do Espírito Santo é regenerar homens, transformar homens, justificar homens, dar nova vida aos homens, levá-los ao arrependimento e à fé. Segunda obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vier, convencerá-o do pecado, justiça e juízo. E vos fará lembrar, vos ensinará todas as coisas que tenho dito. O que é que Jesus disse? A palavra. O Espírito Santo aponta para a palavra. Irmão, as igrejas estão tão cheias do Espírito Santo que não tem pregação. O autor da Escritura está dizendo para não ler ela. Tem tanto poder aqui na igreja, tem tanta unção que não vai ter pregação. Mas Jesus disse que ele, quando vier, aponta para a palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem fome da palavra. Um homem cheio do Espírito Santo lê a Bíblia, estuda a Bíblia, quer a Bíblia e quer estudo bíblico. Que negócio é esse? Tem Espírito Santo, mas ninguém estuda. Ninguém faz a exegésia, a hermenêutica. Ninguém lê livros. Ninguém se gradua. Ninguém gasta uma, duas, três, cinco, dez horas debruçado estudando esse livro. Quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, quando um pastor está cheio do Espírito Santo, quando um congresso está cheio do Espírito Santo, a convergência é a palavra. As crianças estão lendo a palavra, os idosos estão lendo a palavra, pastores estão lendo a palavra, a comunidade tem fome da palavra, fome de estudar, fome de interpretar, fome de memorizar, fome da palavra. É uma igreja que é avivada na palavra. Um avivamento bíblico ocorre. Terceiro. Quando ele vier, convencerá do pecado, fará lembrar o que eu disse, e me glorificará. Opa! Me glorificará. O Espírito Santo aponta para Jesus. O Espírito Santo não glorifica ele mesmo. Olha, o Espírito Santo não exalta ele. Aqui só tem Espírito Santo, o culto é do Espírito Santo, o louvor do Espírito Santo, o Espírito desce, o Espírito cai. Não, não, não. O Espírito Santo aponta para a cruz, aponta para a obra salvadora, aponta para o Messias, exalta o nome de Deus, de Cristo, exalta a glória de Cristo, o sacrifício de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cristocêntrica. Agora, que negócio é esse do Espírito, que só fala do Espírito, só fala da unção, só fala da cura, prega da cura, ensina, conferência da cura, do milagre, das ações do Espírito. Não! O Espírito Santo aponta para o Messias, o Espírito Santo aponta para Cristo, o Espírito Santo nos leva para a expiação, para a morte, septamento, ressurreição de Cristo. Os atributos de Deus. Primeiro, ignorância quanto ao culto, ao segundo, quanto aos atributos de Deus. É isso mesmo, né? Falei só dois? Qual que eu falei? Ao Espírito Santo, o culto e os atributos. Terceiro, quarto, ignorância quanto ao louvor. Agora eu pego todo mundo. Eu vou lá no teu carro ver tua pastinha de CD. Se não tiver o Thales Roberto, lá eu mudo meu nome. Eu vou dizer uma coisa assim, se você está ouvindo isso aí, você não precisa de libertação não. É psiquiatria. Psiquiatria. Está assim já. Pode internar, camisa de força. Perdeu o juízo, perdeu, bateu a cabeça, caiu do berço. É o neurisma. Louvor. Eita, que coisa gloriosa o louvor de hoje. Pai das eternidades. Ignorância quanto ao louvor. Louvor hoje é um mercado multimilionário, depravado, vulgar, materialista, capitalista. Primeiro, o louvor contemporâneo, o movimento gospel brasileiro é depravado, é da náuseas. A quantidade de ímpios, não conversos, que integra esse louvor contemporâneo é absurda. Gente que não tem compromisso com a verdade, que não tem ética, não tem caráter, não tem teologia, e não tem conversão. As músicas que eles cantam são antropocêntricas. É tudo pra mim. Olha pra mim, em mim, meus sonhos, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu é só a ira de Deus, tá? Só isso que é seu. Restitui como se Deus te devesse algo, Deus não te deve nenhuma satisfação. a melodia do louvor é carnal, a letra são carnal, o louvor de hoje é a celebração da carne, é tiro o pé do chão, é swing, é agito, é uma coisa horrorosa. Bíblicamente, vamos pro louvor bíblico, o que é o louvor bíblico? Primeiro, qual o modelo de louvor que nós temos na Bíblia? Temos que ir pra Bíblia. Salmos. Os salmos eram o inário de Israel, o cantor cristão de Israel, a harpa cristã, é um salmo, salmo 1 é um hino, salmo 2 é até os 150, são hinos. Então nós temos uma ideia, como deve ser o louvor, como deve ser? Vamos olhar pro salmo, tá ok, salmos são hinos. O que constitui a maioria dos salmos? Qual é o teor do salmo? O que que tá escrito o salmo? 70% dos salmos tá escrito quem Deus é e o que Deus fez. Quem Deus é e o que Deus faz. Os salmos devem, então o louvor deve cantar os atributos de Deus e as obras de Deus. Toda letra tem que cantar essas com louvor. A palavra hebraica pra louvor quer dizer elogio. Elogiar quem? Elogiar ele. Então louvor, ele se presta pra exaltar, elogiar, adorar, engrandecer o Senhor. Como? Dizendo quem ele é, seus atributos. E o que ele faz? Suas obras. Então as pessoas tem que cantar sobre a santidade de Deus, a majestade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus e as obras. Ele é poderoso os teus feitos, ele salva, ele liberta, ele enviou o seu filho no mundo. Devemos cantar isso. Música 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 Música